Olá pessoal, dentro dessa série de vídeos que a gente tem aqui no nosso site, vocês sabem que a gente está aqui vendo alguns vídeos são dicas, dicas, sugestões para que tenhamos aí uma vida melhor. E eu tenho uma sugestão, não sei para quem que eu poderia pedir, porque é um negócio complicado, mas é melhorar a nossa língua portuguesa. Ela é usada em muitos países de língua portuguesa, mas eu acho que o nosso governo poderia chegar lá e dar um basta a essa confusão que é o nosso idioma. Vamos pegar alguns exemplos aí, vocês vão concordar comigo. Primeiro, substituição do S, C, Cedilha, SS, Q, K e Z, por apenas três opções. O S, o K, que é aqui, e os A, Z, Z, Z. Quando nós falamos, a gente só fala assim, Cecília, ou então Queijo, ou então Casar. Então, são três sons do S, do K, do K e do Z. Então, por que que, por exemplo, através é com S e talvez é com Z? Dá para entender? Não dá. Então, vamos ver aqui alguns outros exemplos. Como é que ficaria, né? Casa, casa é um som de Z, então ficaria casa. Por que? Vaza é com Z, igual a pronúncia. Cecília, Cecília com S, Sá, C, S, I, Só, Su, é o S. Por que que Sebastião é com S e Cecília é com C? É o mesmo som, C, Cecília, Sebastião, pássaro e pássaro, pássaro com dois S, não precisa, um S só. Caçador é com C, Cedilha, né? Por que? Bom, aí vem os K, que aqui, cocô. Querer, por que que usar esse Q, nossa, duas letras para representar uma sonorização? Querer, com C, K, que aqui, cocô, não tem esse negócio, K, C, 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 cocô, não tem. Queijo, um C, E, I, Jô. Quitanda, um C. Análise, um Z, análise, Z, não estou falando, análise, C. Pessoa, um S só, pessoa. Então, como se vê, o SS, o Q, o Cedilha e o K, simplesmente deixariam de existir. Outro caso, o G e o J, assumiriam uma única pronúncia, desaparecendo o G, U. O G, U, onde é que inventaram esse negócio? É Gu? Não é Gu, é guerra. Tem nada de U. Então, guerra, é assim que se escreve, G, E, R, R, A. Viagem, J, J, G, Z, Z, O, Ju. Via, por que viagem com Z? Guilhotina. Guilhotina, sem U. Por que U aqui? Eu, se eu fosse ler esse aqui, eu liga esse aqui, Guilhotina. Não, é Guilhotina. Gelo, ou é Guelo? Não é Guelo. Então, gelo com J. Girar. Para saber, gelo e girar, tem a mesma pronúncia. Um é com G, gelo, girar, e girar. Com J, enquanto que, sei lá, jejum é com J, não dá, não dá. Outra coisa, o H seria usado somente após o L e o N, para os casos de lenha, planilha, malhar, benha. Aí sim, essa é uma sonorização da língua portuguesa que é diferente de A e LHA. Mas quando o H não é pronunciado, está louco. Por exemplo, hoje, por que hoje é com H? Por que hora é com H? Por que homem é com H? Não tem sentido. Então vamos escrever assim, hoje, hora. O CH, por exemplo, tem sentido, você tem o X. Então, por que chapéu é com CH? Os turistas vão falar, depende da origem da palavra, se veio do ângulo, se veio do latim. Pô, meu amigo, isso faz muito tempo. Estamos no Brasil, chocolate. Chocolate com X, chá, chá, xaçu, xadrez. Alguém ainda se lembra do PH de farmácia? Antigamente, se escreveu farmácia com PH. Tem nada a ver. Então, pessoal, essa é uma sugestão aí. Vamos ver se alguém nos ouve e toca esse projeto para frente. Muito obrigado